O Marçal Miller procura no espelho o retrovisor e vê inteirinho o carro dourado do Pedro Queirolo que quer a todo custo essa terceira posição E o Paludo já vem mostrando as garras também, já vem colocando as asinhas de fora, olha só o JP conseguiu emparelhar, o Paludo acompanha a manobra Vai ficar difícil pro Edu Rocha Azevedo e eu vou dizer pra você Mendonça, o Paludo pode levar as duas posições, ele se recolhe de novo Ali atrás do JP Mauro, o JP por dentro, o Azevedo por fora, vamos ver como vai ser essa entrada do Miolo O JP tem tudo pra ganhar a sexta posição e agora o problema é do Paludo, lado a lado com o Azevedo e aí é problema Sai dando giros pelo ar o carro número 88 do Eduardo Rocha Azevedo, no toque lateral com o Miguel Paludo Ele para ali atrás do guardrail, passou por cima do guardrail, bandeira vermelha, corrida interrompida Nesta quarta volta um acidente de uma plástica impressionante envolvendo o Miguel Paludo e o Eduardo Rocha Azevedo Veja ali Impressionante mesmo, o carro foi calçado naquele toque lateral ali com o Miguel Paludo Surpreendente, Mendonça, surpreendente 6, 7, 8 capotagens, 9, 10, contei aqui agora, 10 capotagens Aí os pilotos em procedimento de bandeira vermelha, como eu dizia no início da transmissão O procedimento de bandeira vermelha pode acontecer também durante a corrida Se necessário for uma situação de risco, uma situação delicada, uma situação de acidente Com primeiro o atendimento, se necessário for ao Edu Rocha Azevedo Depois a remoção do carro dele, então para-se a corrida Considera-se o resultado até a volta anterior Aqui foi mostrada a bandeira vermelha Todos os pilotos se posicionando aí no grid Veja só o Paludo, como vem trazendo ali junto Um pedaço do carro do Azevedo E o carro do Paludo também já comprometido por esse toque Que nós vamos ver de novo Olha só, eles seguiram lado a lado O Azevedo defendendo posição e no toque lateral Olha só Uma capotagem Duas Quantas vezes do teto para cima? Três Quatro Cinco Olha como decola o carro do Azevedo Mais uma vez por outro ângulo para você Olha só, nesse momento o toque lateral Calçou Decolou a traseira direita ali, ele sai capotando É, esse toque numa curva de alta É muito complicado, Luque Porque não tem o que fazer O piloto vira passageiro ali E é isso, é o que aconteceu com o Edu Azevedo aí Olha só, é uma imagem impressionante Que com certeza vai rodar o mundo É impressionante o que acontece Esse toque E veja como é a questão De você tomar cuidado com os toques laterais também Não só porque ocasiona esse tipo de acidente Mas também porque causa problemas O Miguel Paludo Provavelmente teve aí uma quebra de suspensão Ou de direção E pode ter dificuldades ao longo da prova E aí fica a nossa observação em torno do atendimento Ao Edu Azevedo Que é o principal nesse momento O primeiro atendimento é o da equipe médica Coordenada pelo doutor Dino Altman E logo em seguida o atendimento também A situação do carro que vai ser resgatado Já já o Edu Azevedo fora do carro Começa de uma forma emocionante até demais, meu donço A temporada 2018 do Porsche Cup Brasil Veja aí o Paludo na área técnica Do Porsche Cup Brasil A equipe médica ali toda voltada Existe todo um procedimento padrão De imobilização do piloto Aqueles procedimentos de praxe Para que o piloto, em sendo o carro Seja encaminhado depois para exames Ou para questões clínicas mais detalhadas Padrão internacional, viu, Luque Porque eu vi agora há pouco Antes de entrevistar o Michael ali no grid Quem estava conversando com ele Era o doutor Dino Altman E o doutor Dino Altman Mostrava todos os equipamentos Tudo que ele tinha à disposição Para um resgate de piloto Exatamente por isso Porque a marca Porsche se preocupa Marcel Coletta fora, hein É, fora também Marcel Coletta ficou fora Olha só O líder e pole position da categoria 3.8 aí Caminhando de volta aos boxes E para você ver de novo Mais uma vez Olha só O Paludo vinha lado a lado com ele ali Era uma disputa por posição Disputa que valia o sexto lugar na corrida Naquele momento Passou ali o Coletta Enquanto girava pelos áreas O carro número 88 do Eduardo Rocha Azevedo Questão até de ver se não sobrou Algum resquício desse acidente É Pro Coletta Olha só O Paludo viu ali o assoalho do carro Do Azevedo à frente dele Olha E uma coisa que precisa ser dita, Luc É que nessas situações é muito complicado, né Porque o piloto que está por fora Carro de corrida Quanto mais você acelerar, melhor Sempre Imagine se o Edu Azevedo Tira o pé no meio da curva Ele teria passado Teria dado no guarda-reio O Miguel Paludo está por dentro Ele certamente Se puxar a telemetria dele ali Ele deve ter aliviado um pouco Para não tocar O pé dança um pouquinho Exatamente Só que está tão próximo Que acaba encostando mesmo Então É uma situação muito delicada Especialmente em curva de alta O resultado da corrida Ali você viu O Constantino Júnior Com o JP Mauro E vamos acompanhando Os principais momentos Da corrida até aqui Olha só O Lico Caizemodo Eu dizia Largou bem Manteve a liderança Vai ter a preferência Olha de onde sai O Marçal Miller O carro veio dançando Ele retardou a frenagem E se deu ao luxo De posicionar o carro dele À frente do carro Do Lico Caizemodo Antes mesmo De tomar a primeira Do S de baixo Sensacional a manobra Do Werner Neugbauer E que largada fez O Eduardo Rocha Azevedo Também Vindo lá de oitavo Para ser quinto No complemento da volta Tentando a quarta posição Ali na tomada Do S de baixo Olha só O Pedro Queirolo Defendeu a quarta posição Ali em cima Do Eduardo Rocha Azevedo Nesse momento Nós observávamos Que o carro do Lucas Seripieri Tinha ali Fringado pneus Em demasia Não Do Willian Starostick Eu confundi com o número O Menosso Seripieri é da outra categoria Seripieri é da GT3 Cup O Lucas Seripieri Deve ter me chamado De maluco Lá na área dos boxes Foi o Willian Starostick Que usa o mesmo número Do Seripieri Ali o toque A rodada do Enzo Elias O leve toque Com o Eloy Cury E esse o momento Que nos levou A paralisação da prova A sequência impressionante De capotagens De Eduardo Rocha Azevedo Até chamava atenção Pro layout do carro dele Passou por ali o Coleta Foi atingido o carro do Coleta Por alguma coisa Olha lá Aí ele acabou rodando Uma imagem que frisa Mais uma vez A excelência No padrão de segurança Dos carros construídos Dos carros construídos